Me solta! O que você pretende fazer? Você está maluco? O que você está querendo fazer? Muito bem, seu vagabundo. Você vai se dar mal. Vai se dar muito mal. Eu vou dar parte de você. Oh, não. Não pode ser. Espere um pouquinho. Espere. Agora já chega. Vamos parar por aí mesmo. Eu não posso acreditar. Você está brincando!